É difícil alguém que possa compreender Se eu mostrar minha força, cê não vai sobreviver Sabe, eu posso mais, então não hesite O poder desse mostrengue é sininho Com sangue a cada sangue derramado do inimigo Eu não gosto de lutar, adoro te ver destruído O segredo da família será revelado Nenhum entretanto, que se eu tô trouxeria muito divertido Eu sou maluco, você é trapaceiro Venha aqui me peitar E aqui nesse banheiro, nem vou te deixar me enxergar Sou proposto sobre o mano, cê quer brincar nesse instante? Antes da minha batalha, vou me cumprir com o seu sangue Agora apresenta as altas em nós, então não se preocupe comigo Esse sangue aqui no meu corpo é parte do meu estilo Então esse cara é meu adversário, esse estilo de luta arrepende diferente Mas pra vencer eu mostro o indomável, isso daí não sou suficiente Soco brutal, com justo, pesado, cê neve, não isquebra o meu passo Ai que droga, tá doendo, é mentira seu otário Deixa eu mandar assistir da luta, mas que pena meu chegado Com apenas uma mão, meu pescoço foi quebrado A mais de mil e trezentos anos, minha linhagem seguiu evoluindo A cada luta, posso me adaptar Vem ver me surpreende e nada me superar Desculpa, mas eu não vim brincar de luta Eu vim para aniquilar e comprovar minha correda Seu adversário é fraco, eu não culpo meu instinto Eu só paro de bater ao seu ultimo sentido Vem me brincar, quero ver o traitor Tá ali faltando coragem Vamos desmagar, só a cara quer dar Não, não conheço o pedaço E faz a joelha pra mim Não pode ser que o vencedor O meu nome é Cury Ryan, o moço problemático Eu quero lutar Venha me atacar Use conta a sua força Mesmo assim vai só passar E me acusa assassinos Briga comigo, vê se não procure Cury Ryan, cury Ryan, cury Ryan, cury Terminei de me aquecer, agora é hora de fazer a cabeça desse capaço desaparecer Sem tão poder, a qual não pode fazer nada apenas veja E assista a sua vida a ser devorada a ser ser forte Mas isso é brincadeira Uma piada que não tem uma conclusão Vou me divertir jogando você para o ato Te fazendo dito a frente e te arrastando pelo chão Toma ajoelhada lá, quero se prepara Sabe que isso aqui ainda não foi nada Dizem que você aguenta mais, então toma mais Socos, 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 nem que você cega, pai Meu lindão transformado, minha cerveja tá acabada A luta não vai terminar, pois é Ela só vai terminar quando o Ryan quiser Você se arrua, ela sabe que eu não vou dar trégua aí gente Segue na tela, pois você me chama pra guerra, sujo sua cara de terra Eu te piso feito de merda, essa sua boca saudável vai sair toda banqueira Dois homens entrou, só um vai sair Com a arena, o problema é reforçado, vem Maquilação faz um pisotinho no geral, por um instinto Me cita de novo Gente me gozou, o próprio terror, vou sair desse dor, nem o vencedor Não sinto dor, só usando a força preta, sempre se ferrou Me tosse, sou idiota Você não é páreo, então se transforma agora Mesmo devagar tantos ataques, eu não tenho nenhum arranho Vou te mostrar uma força que você não pode lidar Que você não vai escapar, então morro Isso não Ô matoquita que legal Com você agora que eu posso usar Me apanhar todo Mas será que você vai aguentar? Você me divertiu, tá bom Qual é? Digno de ficar debaixo da sola do meu pé Ô matoquita tá acabada, agora você vai sofrer Vou usar toda minha força para acabar com você E não vem brincar, quero tentar Tá lhe faltando coragem Vou desmarcar, só quero aquietar Não, não conheço o pedaço E se achou ele pra mim É um forte, físico, vencedor Ô meu nome é Cury, Ryan, o monstro problemático Rá, 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 eu quero lutar Rá, venha me atacar Pois se não dá sua força Mesmo assim parece uma força Carilha dos assassinos Briga comigo, vê se não procura Rá, 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 Cury, Rá, Cury Tcharia